Agora deixa eu falar dessas poltronas. Olha isso! Já viu que ela gira, né? Ou seja, ela tem o máximo de conforto que você precisa, olha só. E aí o efeito são as quatro. Agora, esta mesa bar, que eu batizei de mesa bar, olha que coisa bonita! E aí tem essa parte do centro que é mais baixo, que é perfeito para você colocar a champanhe, o vinho, os copos, enfim. Eu achei esse espaço maravilhoso. Esse tom de cinza também dá um super efeito, né? Eu amo esses sofás longos. E esse aqui, além de ser um sofá longo, porque ele mistura esse material com o couro. Olha esse detalhe do couro. Os quadros aqui, esse ambiente limpo é que dão o tom, né? Mas, na verdade, a estrela é essa mesa. Olha o tamanho dessa mesa. Maravilhosa, né? É muito fácil você achar ambientes maravilhosos, porque a loja toda vai nessa linha, né? Sempre tem peças especiais, ou estofados, ou coltronas, ou tapetes, ou peças de decoração. E aí E aí E aí Obrigado.